Salve rapaziada, seja bem-vindo para mais um vídeo, tudo belezinha, tudo na paz, batalha do tanque aí pra vocês com o vídeo Aze e PQ, né? PQ A Braba tá de volta na casa, primeira fase, batalha do tanque RJ Se vocês gostaram, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal que é muito importante e vamos pro vídeo Segura Brotou, pô, para o ímpar, que começa Que começa PQ começa Separa aquela criminalidade, Alize Minha gangue tem sauce, tem gripe, tem swag Minha gangue tem sauce, tem gripe, tem swag Mata esse cara no bó, mata esse cara no trap Wow, 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 wow Vou matar ele, caralho Se é o tanque, caralho Tá ligado, mano, você sabe que eu rimo nessa zorra Primeiramente tá toda errada porque você chegou atrasada nessa porra Eu vou dar um papo, tá ligado, mano, se acostuma Essa tatuagem feia pra caralho, você fez aonde? No tatuador de rua O bagulho é muito doido, meu, mano, você sabe que revigora Tatuagem faz na rua, você almoça na rua, aliás, a rua é onde você mora E o bagulho é muito doido, sabe que eu vou colar sua boca com durex E o seu sapato parece até um crânio de tiranossauro rex Yeah, 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 yeah E mais em três, dois, um, e mais Yeah, uh, 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 uh Garoto, você aqui é dissimulado Você sabe que eu vou te amassar no improvisado Falou que eu cheguei atrasada, não é legal É que o melhor sempre chega no final Você tá ligado, mano, por isso que eu vim agora E você sabe que a zina rima te devora Olha só pra minha cara, você tá com medo Pode deixar aqui, eu vou espanar o teu segredo Olha só, menor, vê se você se situa Realmente a minha casa é na rua É, e foi onde eu dormi Por isso eu tô aqui, é porque hoje eu venci E se hoje eu tenho um teto pra dormir Pode crer que muita coisa eu conquistei Mas eu não vou chegar pra despedecer em ninguém Porque não foi dessa forma que eu cheguei Não foi dessa forma que chegou Mas você tá ligado que nós revigora Não foi dessa forma que você chegou Mas é morta que hoje você vai sair fora Então pega a visão, bagulho é muito doido Sabe que eu faço no improvisado Sabe que por que você se atrasou Porque no sinal tava escrito Quem é feio fica parado Indo não se mexe É melhor você não se mexer Tá ligado, vou gastar você Tu é feio pra caralho, olha só a sua cara Menorzinho, você tá precisando De um procedimento estético Senão você vai ficar paralético Aqui o meu clima é muito quente Você é diferente Você é estranho Tu é o MegaMate Eu, 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 eu Paralético? Que porra é essa? Tá ligado? Mó tristeza Puta que pariu Não sabe nem o genérico da língua portuguesa Tá ligado, mano? Bagulho é doido Você sabe que na rima eu sempre chego te amassar Ah, eu tô esperando você me amassar Tô esperando esse momento, juro É que você tá falando muito Mas aqui tá fazendo nada Então se liga, meu parceiro, olha só Eu achava que você era bem melhor Você me decepcionou Nota rima Nota dó Tá ligado, meu mano? Você sabe agora que eu vou falar Eu te decepcionei Você decepciona todo mundo que espera você pra batalhar Pô, papo é reto Não pede desculpa Sai daqui, vai embora E deita na sua cama na rua Já vira o beat Continuação, menos bola, menos bola, menos bola Tá calor, mas tá gostosinho Que isso é São Gonçalo, caralho Nós é forjado no fogo do hip hop Vem no calor, pô Vem vocês também no ONU Não espera muito não, pô Pega a voz Rimas em 3, 2, 1, rima Ai 2, 1, rima Ele não sabe quando começar Ele tá dizendo que vai me atacar Cê sabe, o Yazy vai te amassar Menorzinho, melhor tu não tentar A Yazy faz um rap e fuma back Cê sabe, amassa esse moleque Hoje eu te falo que eu sou som de Daut Esse daqui é o Tio Magro depois do Crack A Yazy te amassando o beat A Yazy te amassando o beat Para mim, tu não passa de uma beat Tu não faz um hit Aprende SGCIT Nós manda aquele pique E você só dá trimelique Ah, mano Ah, pega a visão Pega a visão Bagulho é doido, parceiro Cê sabe o que eu faço na improvisação Ai, meu mano Na moral Sabe que agora eu não gaguejo Ah, você antes e depois Sempre teve a cara igual um pão de queijo E o bagulho é doido, meu mano Tá ligado agora na rinha A cara é igual um pão de queijo A orelha é igual uma massa de coxinha E o bagulho é doido, parceiro Tá ligado agora eu vou falando E por que que a sua sobrancelha Parece até a dois kibe brigando Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah E ele fala de aparência Pra ser o mais legal Falou da minha orelha Rabanada pro Natal Menosinho tenha cuidado Olha só com quem tu mexe Tá ligado? Nada impede Que as amassas te macete Papo reto Eu queria uma rabanada Mas aí chegou a asa e eu vi Que de raba não tem nada Tá ligado? Eu não sou mongol O corpo da asa é igual um guarda-sol Olha só o que ele falou Você sabe que é calúnia E aí, plateia me diz Eu não tenho bunda? Tá ligado meu mano Na improvisação Você não tem bunda? Eu respondo, não Yo, calma aí Calma aí Yo, o bagulho é doido Você sabe que eu vou na fé Entre te comer e tocar punheta Eu prefiro assistir o filme do Pelé Eu preciso responder Então vai lá Assiste o filme dele Pelo que eu percebi Esse aqui é o famoso A.L Você tá ligado? Olha, eu te falo Toca tua punheta Eu te amassuro improvisado Não Você nome a massa no improvisado Porque eu rimo pra cacete A Z é foda Pisou na merda E tava andando no tapete Você tá de sacanagem Sabe que a rima é a esmo Ela é o primeiro ser humano Que pisa em si mesmo Final da batalha Vem sempre nos aplausos Aquela energia maravilhosa Batalha do tempo Última batalha Da primeira fase Certo E não podia ser diferente Barulho pra quem gostou mais A dima é do MC Pequê Barulho pra quem preferiu A dima é de Aze Pra confirmar Barulho e mão pro alto Pra Aze Barulho e mão pro alto Barulho pro Pequê Barulho e mão agora Eu tenho uma impressão clara Entendeu? Se eu tiver uma impressão clara Eu não posso arrastar pro terceiro round Vamos confirmar mais uma vez Se for terceiro round Vai ser igual Se for terceiro round Vocês vão gritar igual, né? Se não for Vai dar nada pra um ou pra outro Uma última vez, certo? Barulho para a Aze Barulho pequenino Pequenino classificado Para a próxima fase Pelo justo, pelo certo Aze Brincadão pro colar Tu sabe que tu tá em casa, né? Tu sabe, né? Barulho pra Aze Rapaziada Ela tá voltando agora Tem que ter calma Porque o Pequê Ele tá no ritmo Pique-Frontes É, ele tá no pique-Frontes Ela tá voltando Tem que ir devagarinho Se vocês gostaram dessa batalha Deixa abaixo do like Se inscreve no canal Se manda outras pra nós aí No comentário, beleza? É nóis de furo